Fala aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu sou o NeshtGamer e dessa vez eu trago mais um vídeo aqui especial Não é vídeo de nenhuma série, isso aqui é o Pokémon Rubi, onde eu tenho a Mei E eu quero mostrar para vocês como evoluir o... Eita, eu nem acelerei, né? Como evoluir... Olha só que maravilha Como evoluir, como você pode ter, aliás, o Ninkada na sua equipe Então, vamos para cá, será que é aqui, cara? Será que aqui já dá? Deixa eu ver É para isso que você tem que ter o Ninkada na frente e um slot livre, né? E eu errei, não é o Ninkada, eu vou ter um C-Ninja e um Ninjeski Então vamos para cá, a gente tem que descer, vamos procurar alguma batalha aqui, né? Ele está perto de alcançar o nível, apareceu um Zig Zagum Vou dar um C-Cut nele para ver se resolve Eu acho que não vai adiantar não, peraí Não, cara, não é isso não Pokémon, vou meter o Flygon aqui, cara Esse aqui é o que eu usei no Rubi, né? Alguns dos Pokémons aqui do Rubi E aí o Ninkada vai evoluir agora, galera Muito bem, olha só o Ninjeski E sem aprender esse golpe de outro Deleza, um golpe para aprender, foi o que acontece sim Foi swipe, scratch Vai, vamos aprender esse golpe aqui Mais um golpe para aprender, não Então é isso, galera, olha só Agora sim nós temos um Ninjeski e um C-Dinja Olha só o C-Dinja, mesmo level dele Olha aí os golpes dele Aqui está o Swampert, o Flygon, o Eutropius e o Ninjeski E o Swampert, o Flygon e o Eutropius e alguns dos Pokémons que eu usei nesse jogo aqui, galera Eu completei ele já, né? Vou mostrar a vocês também Aqui E cadê? Essa aqui foi a minha equipe, galera Foi essa aqui? Foi Minion Mac e o Harayama E aqui eu peguei o Groudon E os três Regis e o Latus Será para eu ter pego a Latus, mas tudo bem Então, galera, isso aqui foi só um vídeo especial Mostrando como é que você pode ter o C-Dinja e o Ninjeski na sua equipe Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dê o seu like E até o próximo vídeo simples de Pokémon Algum próximo vídeo aí de dica que eu venha trazer Valeu, falou e até o meu próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.